Vamos mandar logo a real aqui de uma vez, tá? Tá todo mundo sem dinheiro, tá? Tá todo mundo sem dinheiro, o pau tá quebrando, a coisa não tá bonita e hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês aqui. Quer dizer, dicas não, nem é dicas. Hoje vai ser um papo solto. Hoje a gente vai conversar sobre o que... Gente, não repara, não colocou. Acordo de manhã, parece que eu engoli um gato de ré. É todo dia. É só eu não morrer. Aí fica essa voz aqui, parece que eu tô com um pigarro, mas eu nem fumo. Pra você ter uma ideia. Bom, hoje nós vamos conversar sobre compra de aparelho usado, o que faz um aparelho ser bom, o que faz um aparelho ser ruim, o que temos que analisar. Por quê, jovens? Quando você vai comprar um smartphone, pelo menos pra mim é simples, você vai comprar um aparelho, é pra você ficar muito tempo com ele, tá? E antes que a galera vire pra mim e fale assim, ah, se lá vem o Ciro falar com a gente pra comprar celular com o Snapdragon 870 e tal, não, não, não. Eu vou cair um pouco mais pra realidade, tá? E eu vou falar com vocês aqui. Antes de mais nada, desce aí, se inscreve no canal e vamos lá. Jovens, o que que rola? O que que acontece mais a fundo? A questão nem é tanto em si de o celular que é melhor ou que é pior ou que faz o que acontece, tá? Tem muita gente que se leva por algumas firulas que o smartphone tem. E aí, jovens? E aí onde a maioria das pessoas se enzanga, tá? O que que acontece? Por exemplo, você tem um aparelho com uma tela IPS e você tem um aparelho com uma tela AMOLED, tá? Aí, qual que é a melhor tela? É a AMOLED. Não tem conversa, apesar que tem umas IPS aí muito boas. Mas aí você vai ver as configurações dos smartphones, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Galaxy M23 5G e o Redmi Note 11. Muitas pessoas falaram comigo que o Redmi Note 11 é mais aparelho porque ele tem som estéreo e tela AMOLED. Tá? O que ele tem melhor que o Galaxy M23, por exemplo, é só isso. Tela AMOLED e som estéreo. No mais, ele não tem mais nada melhor que o M23. E eu não tô julgando aqui empresas, sistemas e tal e coisa. Tô julgando aqui hardware, tá? Não tô falando aqui de empresa. Não tô falando aqui de qualidade de... Ah, Xiaomi, Samsung. Xiaomi bota a Samsung pra mamar. Samsung bota a Xiaomi. Eu nem tô falando disso. A questão que o M23 da Samsung, pra esbaratear o aparelho, eles colocaram nele uma tela IPS, colocou um som mono e colocou... Só que ele tem uma taxa de atualização de 120 Hz, um Snapdragon 750G, 6 GB de RAM e 128. Então, por padrão, se você for colocar, tirando aí a questão da tela AMOLED, o M23 é um aparelho muito melhor que, em termos de especificações, do que o Redmi Note 11, tá? Isso eu usei só pra exemplificar. Muitas pessoas, jovens... E outra coisa, muitas pessoas também compram aparelho por moda. Deixa eu explicar pra vocês. Ai, ai. Aí vai... Tem uma leva de gente que vai lá nos YouTube da vida e vê a galera... Todo mundo, presta atenção. Uma coisa que eu vou falar com vocês é pra prestar atenção em época de lançamento de smartphones, tá? Vocês podem ver que os mesmos canais fazem os mesmos vídeos toda vez que lançam um novo aparelho. E aí é a questão. São promoções pagas, tá, jovens? Não tô dizendo que são youtubers vendidos. Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Todo mundo tem direito de ganhar dinheiro na internet, tá? Só que, pra você, que é igual eu, tá no bico do urubu, você tem que entender uma coisa. Você não pode avaliar pelo que os outros estão falando. Você tem que avaliar o que você quer. E aí entra o seu julgamento. Ô, Ciro. Eu chego pra você e falo. O que você quer no aparelho? Bom, eu quero um aparelho que eu vá conseguir fazer root. Eu quero um aparelho que eu vá conseguir fazer o meu TWRP. Eu quero um aparelho que eu vá conseguir fazer o meu TWRP. Eu quero um aparelho que eu vá conseguir instalar no custom room se eu quiser. Eu vou querer um aparelho que eu faça tudo isso. Então, antes de você comprar, pesquise o que tem pra esse aparelho. Jovens, o que eu mais escuto aqui é Ah, eu quero fazer, faz root no fulano de tal aí pra mim. Eu falo, não sei. Porque cada aparelho é uma sentença, tá, jovens? E o que tá acontecendo hoje em dia, principalmente, é as próprias empresas tentarem, de todo jeito, dificultar essa instalação de custom room. Porque não é viável pra empresa você não usar o sistema dela, tá? Não é viável. Então, pesquisar, pesquisar bastante antes de comprar o seu telefone é muito importante. A questão de você, ah, você quer TWRP root. Bom, vamos pesquisar primeiro como é que faz. Ah, não tem nada. Então, segura o fone Quito, espera um pouco e tals. Tá? Isso aí, jovens, é mais importante do que muita gente imagina. Porque tem gente que compra, eu mesmo já comprei. Quando eu comprei meu Zenfone Go, eu tive o Zenfone 5. Lá em 2013, 2014, por aí. Não, antes, bem ano. É, 2013, por aí. Eu tinha o Zenfone Go, 2014 pra 2015. Eu tinha o Zenfone 5, gostava pra caramba do Zenfone 5. O problema do Zenfone 5 era a bateria dele, que durava uma hora e meia só. Por causa do processador Intel que tinha, tinha o Intel Atom. E aí, eu ia trocar de smartphone. Eu falei, ah, vou comprar outro aparelho, tá com o dinheiro na mão pra comprar outro aparelho. Aí eu pensei, pô, eu vou comprar o J5, Galaxy J5. Na época era o lançamento, tá? Ou o Zenfone Go. Ah, cara, voou de Zenfone Go e comprei o Zenfone Go. E me arrependi amargamente depois, porque o aparelho não tinha absolutamente nada de atrativo, tá? Então, eu fui pelo hype, eu fui pela onda. Eu via reviews, eu via análise, eu pesquisava e todo mundo falava, ó, esse aparelho aqui é morto, não tem nada, tá? A Zenwai, que era o sistema que rodava nele, é feia pra caramba, não tem modificação, não tem recurso, não tem nada. Aí, eu falava assim, ah, vai que dá pra colocar e comprei e me arrependi amargamente, tá? Então, você tem que analisar essas coisas, o que você realmente quer fazer no aparelho, porque senão, meu jovem, não tem quem te salva depois, tá? E aí, você tá lá com um aparelho, é, de, um aparelho que não dá pra fazer nada, só dá pra usar rum global, quase não atualiza e, pelo ré da vida, tá? Por muito tempo. Outra coisa também, gente, não caia naquela conversa. Ah, todo Xiaomi é bom, ah, todo Samsung é bom, ah, todo, sei lá, até One Plus tá caindo nessa aí, tá? Por que, jovens? Toda marca, todo aparelho, toda marca de celular, ela tem nichos, nichos, tá? Nichos de entrada, nichos de intermediário, nichos premium. Então, não quer dizer que você vai comprar, parece, isso que eu tô falando aqui, parece bobeira, parece que as pessoas, ah, mas tem muita gente já se, já se, já se liga nisso aí, senhor. Não, 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 tem nada disso, tá? É, muita gente, aí você compra lá um Redmi 10A e fala assim, ah, comprei um Redmi 10, igual já teve gente aqui, principalmente aqui na cidade que eu moro, que eu já vou falar de venda de celular usado também, tá? Tem gente aqui no lugar onde eu moro aqui, que bota lá pra vender no Facebook, Redmi Note 10, aqui você vai ver o 10A. Porque o cara não sabe o que é o Note 10, o que é o Note 10S, o que é o 10A, o que é o 10C. Ele pensa assim, Redmi 10 é tudo Note 10. E isso acontece muito, jovens, muito, mas muito, mas muito mesmo, tá? E depois que eu fizer esse vídeo aqui, acho que eu vou fazer um só de celular usado, acho que vai ser interessante também, tá? E, jovens, não caia na de preço, tá? Ah, Ciro, eu tô com R$ 1.300 aqui, com R$ 1.500, um exemplo, tá? Exemplo, ah, com R$ 1.500 eu pego no AliExpress um Poco F3, exemplo. Mas com R$ 1.200 eu pego um Redmi Note 11, cara. Acho que eu vou pegar um Note 11. Gente, do Note 11 pro Poco F3, que é o exemplo que eu tô usando aqui, é uma diferença sim, ó. Aqui tá o Note 11 e aqui tá o F3, tá? Então, às vezes, você pagar uns R$ 200 a mais, você ir chorar aí uns R$ 200, R$ 300 a mais, pra pegar um aparelho melhor, é mais logividade de uso pra você, tá? E aí, Jovens? E outra coisa, outra coisa principal também, tá? Eu vejo muita gente ir em conversa dos outros, tá? Nem tô falando de youtubers, tá? Eu vejo que, por exemplo, aqui no meu canal mesmo, o cara vai lá no ar, faz isso que dá certo. Aí o cara vai lá e vai na conversa do outro, depois vem me chamar pra me perguntar como é que resolve o problema que causou, tá? Isso aí, Jovens, acontece também em compra de celular, tá? Se você for numa loja, uma loja física aí, qualquer, o cara vai te oferecer um aparelho bomba e vai te falar que é a melhor coisa do mundo, tá? Então, faça o seu julgamento, porque aí se tiver feito errado ou tiver feito certo, o único culpado é você, tá? Não vai na conversa dos outros, pra smartphone, principalmente, porque estão cada vez mais caros e não vai em hype. Tem um monte de gente me chamando, se iram como é que coloca a Play Store no Redmi Note 12, porque lançou o Redmi Note 12, foi todo mundo no AliExpress, comprou a versão chinesa. Agora, não se sabe, até agora, se a versão global vai ser a mesma, o mesmo Redmi Note 12 chinesa, pelo menos, até então. Que, pelo que tá parecendo, a versão global vai ter uma câmera de 48 megapixels. E a versão chinesa tem uma câmera de 50. Não tem nada confirmado ainda, nada confirmado que vai ser isso. Foi em alguns fóruns que eu tava vendo, tá? E se isso for verdade, a versão chinesa não instala na global e nem a global na chinesa. Então, quem foi lá e comprou o Note 12 no hype, tá tudo com o brogodó na mão. Porque se a câmera vier com menos megapixels pra global, assim que você instalar um global nele, se ela aceitasse instalar, a câmera não funciona. E nada referente a câmera vai funcionar. QR Code, deitor facial, tudo. Se isso for verdade, se isso for verdade, que eu não sei se é, vai dar ruim aí pra quem comprou o Redmi Note 12 chinês. Tá? Bom, jovens, só foram algumas dicas, só queria trocar essa ideia aqui com vocês. Quem gostou, dá o like e inscreve no canal. Então, vamos lá. Recapitulando tudo que eu falei, não se apegue a firulas, tá? Verifique o aparelho celular como um todo, certo? Porque aí você vai fazer uma boa compra, beleza? E vai ter um celular pra muito tempo. Então, avalie o que você precisa, o que você quer e principalmente hardware. Porque senão, não tem uma tela AMOLED que te salva não, tá? Tchau, gente.